Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Mais um projeto interessantíssimo aí, utilizando uma placa Arduino Uno Podemos utilizar nossa Roduíno V2, o Arduino Standalone feito aqui pelo EletrônicaParaTodos Que tem o projeto aí liberado no nosso blog Temos aqui, ó, um pequeno servomotor, tá vendo? Microservo é o 9G esse, tá? SG90, é o servo mais baratinho que tem Mas ainda assim é um servomotor, vocês veem as engrenagens ali dentro Tá? Caixas de redução, ok? Muito bem feito E temos aqui uma protoboard Onde só temos aqui, ó, um potenciômetro de 1K Vejam lá Então lista de material Potenciômetro de 1K Jumpers Uma protoboard Uma placa Arduino Uno, qualquer Arduino que você tenha E um servomotor E um servomotor Do tipo Tower Pro SG90 Esse Mas pode ser outro servomotor? Pode Mas esse aqui, por exemplo, agora a gente tá utilizando a mesma alimentação USB do computador Não é interessante Nem pra esse Mas esse aqui Contanto que a gente não segure o eixo na hora de girar Ele não vai consumir uma corrente superior a que a nossa USB do computador pode fornecer Tá? Isso aqui é um protótipo Mas o ideal é a gente utilizar uma fonte externa Ligada aqui Pra não correr risco de queimar absolutamente nada Tá? Então pra servos maiores, mais potentes O ideal é sempre ter uma fonte externa Bom, o que a gente vai fazer aqui A moral da história é Vamos controlar esse servomotor Através do potenciômetro Sem utilizar biblioteca Do modo Hard Do modo difícil, vamos dizer assim Do modo raiz É isso aí Só a ponto de girar o potenciômetro pra cá ou pra cá Então vamos dizer de 0 a 180 Ou de 180 a 0 Ou vice-versa O eixo do motor Também vai girar Ah, Rodrigo, mas esse motor só gira 180? Alguns sim, outros não Tá? Porque o foco de um servomotor é o torque Não o giro em velocidade Mas agora Pra vocês verem primeiro o funcionamento Tá no meio mais ou menos ali O potenciômetro que tá vendo aqui E tá aqui também no meio, né? Então vamos ver Eu tô com uma mão, é difícil Mas olha isso Cheguei no mínimo E o motor chegou também no mínimo Pessoal Muito interessante, ó E é muito preciso Vejam Ó Tá vendo, ó O potenciômetro aqui saiu um pouco Ó Ó É muito preciso Vou girar até o máximo Devagar Olha Olha a precisão, ó Olha pelo reflexo da luz lá, ó E até o máximo Volto Bom, pessoal Isso tudo num código muito simples Que tá bem aqui Copiar e colar Dá um print aí E ó O tempo E o ângulo do servomotor Zero graus São 580 microsegundos 90 graus 1440 microsegundos E 180 graus De 2.300 microsegundos O tempo desligado É 5.000 microsegundos Pra que ele possa fazer O movimento E é apenas isso A gente utiliza ali, ó Uma função do tipo Map Lê A entrada na lógica 0 E mapeia Como ela é uma entrada de 10 bits Que seria 2 elevado a 10 Ela lê até 1024, né Então de 0 a 1023 E a gente mapeia De 1580 a 2.300 Que é justamente Os valores de 0 A 180 E depois desliga E o tempo desligado É de 5.000 microsegundos Que é pra que o micro Pra que o servomotor Que funciona com Estilo de pulso PWM Possa fazer O movimento E é isso Apenas isso Pra que a gente obtenha Isso Várias Aplicações, né Pessoal Porque um servomotor Tem torque Então, ó Não, eu quero abrir Mais ou menos A minha persiana No potenciômetro, né Porque ele tem força Então é isso, pessoal Deixo aí Vou botar esse projeto No blog Eletronicaparaturo.com Pra vocês de fato Copiar e colarem No código aí E fazerem a modificação Que vocês quiserem Um abraço Tá, fiquem com Deus E créditos ao professor Marlon Nard Tá bom? Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau